Aê, lançou mais uma aê, né? Aê, lançou mais uma aê, porra! E aí, DJ, e aí, DJ Bialmedes? Ei, ô, dia, saia gordinha, tá descendo até o chão Eu gostei desse sorriso, ô, pai, mole, não para não Ah, tô na maquiada, tá, tá, tô na gelosinha, caralho Ó como é que é foda, com a marquinha queimadinha Ah, o bagulho é muito doido, essa mina é jaba quente Joga, joga, joga você daqui, eu tô presente 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 Tô contente pra caralho, tô contente pra caralho Joga, joga, joga você daqui, eu tô presente Joga, joga, joga você daqui, eu tô presente Joga, joga, joga a bucina que eu tô presente Tô contente pra caralho, tô contente pra caralho, tô contente pra caralho Com a pelereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes o bagulho fica doido Vem mulher na botaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pelereca na minha cara Com a pelereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes é setecentos por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a pelereca na minha cara Desce, desce, com a pelereca na minha cara Sobe, sobe, com a pelereca na minha cara Desce, desce, com a pelereca na minha cara Sobe, sobe, com a pelereca na minha cara Desce, desce, com a pelereca na minha cara Sobe, sobe com a pedaleca na minha cara